Todas as salinas. O sal. Olha, eu... Eu vou, mas melhor, são-se umas piores. De miúdo, de miúdo, a trabalhar nas salinas, todos os verões. Melhor ou tronco? Essas são piores, não tem tronco. Está tudo bem? É que eu trabalho aqui, é? É, para eu não. Eu trabalho num projeto chamado Manobras no Porto, já ouviu falar? Nudo? Manobras no Porto. Manobras? Sim, já ouviu falar? É a primeira. Alô, macaco. Você é daqui desta rua de São Bento da Vitória? Não, é um outro palácio. Rua de São Bento da Vitória. E olha, é um outro palácio. Ah, é. Lembra-se de um dos espetáculos que aconteceram aqui no Miradouro? Parece. Do ano passado. Sabe que aqui funciona assim. Eu morro no palácio. Não está a tocar as carnes? Se pudieres quatro, tem direito. Se chegais ao fim, não pudieres jogo nenhum, tem direito ao palácio. É o meu rouro. É, é, não está a ver, não é? Compreende-se? Sim, 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 sim. E agora chego aqui. Eu ganhei esse rixo, está a ver? Não, queria qualquer coisa para pôr a máquina porque ela aqui é velho. Pôr a máquina... Não, não está a... Obrigado.